Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos no caminho É fogo, água, luz, escuridão Paz, tempestade, flor, espinhos Faz o iceberg flutuar no mar Traça o destino pra guia voar Anda sobre as águas, atravessa o gelo sem quebrar Melhor que o ouro, maior que o tesouro Mais forte que a morte, mais doce que o meu Ele é o melhor, seu amado é favo Dá sabor ao fé Melhor que a ponte, brotando a vida É mais poderoso e será ferida Ele é o melhor, desfaz todo o laço É a porta do céu Se em meu alfale da destruição Eu tiver um dia que passar Pedra, brasa, fome e aflição Nada poderá me abalar Faz o iceberg flutuar no mar Traça o destino pra guia voar Anda sobre as águas, atravessa o gelo sem quebrar Melhor que o ouro, maior que o tesouro Mais forte que a morte, mais doce que o meu Ele é o melhor, seu amado é favo Dá sabor ao fé Melhor que a ponte, brotando a vida É mais poderoso e será ferida O meu Deus é o melhor Desfaz todo o laço É a porta do céu Melhor que o ouro, maior que o tesouro Mais forte que a morte, mais doce que o meu Ele é o melhor, seu amado é favo Dá sabor ao fé Melhor que a ponte, brotando a vida É mais poderoso e será ferida O meu Deus é o melhor Desfaz todo o laço É a porta do céu Meu Deus é o melhor Desfaz todo o laço É a porta do céu Meu Deus é o melhor Desfaz todo o laço É a porta do céu É a porta do céu É a porta do céu Obrigado.